A todos vocês que me seguem, mais uma engenharia que o Frank está consertando. Estão tirando vazamento de gás que tinha aqui no cano. Esse cano aqui de retorno está vazando muito gás, de forma como eu estou todo melejado de gás. Estamos colocando aqui o gás, o gás 134, usando uma balança. A gente usa uma balança de precisão. Esse balançamento que é o digital que é usado em cozinha, é certo. O que é o suporte, que vocês já conhecem, que eu fiz uma garrafa PET. Gostei aqui o suporte, olha lá, para parar em pé. A solda eu fiz com solda amarela, com uma salí com oxigênio. Aí a solda que vazava, que deu um reforço ali no filtro que já tinha. Estamos respeitando aqui a quantidade de gás, aqui na etiqueta ele indica aqui o gás. Olha aqui, olha o gás. R-134A, 110 gramas. Por isso que a gente tem que pesar. Esse gás dele aqui tem muitas informações. Como, por exemplo, aqui, eu achei interessante. Tempo máximo de conservação sem energia. H, que é de 15 horas. E o seu gerador pode ficar assim também. Ligue a agente de senhora. 619-8131-476-FRANK. É o maior prazer em atendê-los. Tchau.